No dia seguinte da cirurgia, o Magno já conseguiu enxergar. A visão ainda não está 100%, mas para quem fez um transplante de córnea, ver novamente já é uma grande conquista. Ele machucou o olho dois meses atrás, quando pilotava uma moto e abriu a viseira do capacete. Menos de um minuto depois, um besouro bateu no olho do Magno. Estava calor, já era mais ou menos às cinco e pouca da tarde, eu estava vindo do civisso. Assim que eu abri, não demorou nem um minuto, não. Já tinha um besouro na minha direção. Aí já deu logo uma pancada, né? Aí eu parei a moto e no olho eu vi que feriu. Ele foi ao médico, colocou o remédio, mas a visão ficou pior com o tempo. Parecia que eu estava vendo um monte de fumaça, a primeira vez, quando a visão começou a cortar. Aí foi cortando, cortando, até que eu estava enxergando só o vulto. Podia botar um dedo na minha frente, distância de um parmo, que eu não sabia que era um dedo. Eu vi um treino e um vulto. Até que ele precisou operar. Por sorte, conseguiu uma córnea com rapidez e foi para a mesa de cirurgia fazer o transplante. Nosso olho é um órgão bem delicado. Qualquer poeira ou cisco que cai nele já causa um grande incômodo. No caso de um acidente em que algo bate ou perfura o olho, o prejuízo pode ser enorme. O oftalmologista Calil Ruas conta que nessa época de verão é importante redobrar os cuidados. A maioria das vezes o trabalhador não usa um EPI, um material de proteção adequado. Até dentro de casa, material pontudo, com as crianças, você pode ter esse tipo de acidente. Uma cozinheira, um produto químico, cloro, soda cáustica, em qualquer lugar você pode machucar o olho. No caso do Magno, o próprio Calil foi quem fez a cirurgia. O transplante precisou ser feito porque um fungo comprometeu a córnea do lavrador. Ele entrou no olho do Magno em alta velocidade. E a natureza, como é um besouro, ele carrega nas patinhas bactérias, fungos. Isso foi inoculado em alta velocidade na córnea do Magno. Esse material foi observado na patologia como fusarium, é um fungo. E nós tratamos esse olho desse paciente com antifúngico, só que não houve melhora clínica. Então optamos por realizar o transplante de córnea e ele está bem, graças a Deus, hoje. O médico orienta a não se automedicar com colírios e nem esfregar os olhos. O melhor a fazer é procurar por um oftalmologista o quanto antes. Assim dá para evitar problemas maiores. E o Magno agora não só vai ter muito mais cuidado com os olhos dele, como também aconselha os outros a terem cuidado também. Um minuto de descuido, a gente perde quase a vista. É um negócio delicado, é o olho. O processo é lento, fácil para machucar e difícil para sarar. Eu pensei que eu ia ter que esperar na sala. Eu não vou...